E aí, porra, o Digão falou isso, foi infeliz. Por mais que a gente entenda o que ele quis dizer aí na época. Garoto, moleque, eu tenho certeza que você é hoje. Ele não fala, porque o cara já tá um pouco... Pararão, bom adversário. Com certeza, aí eu falo isso. E aí, o cara foi e meteu essa. A gente, aí, jogou contra Nesta. Jogou contra Canavarro. Agora, porra, o Digão falou isso pra você. Ele, porra, é verdade, né? É verdade, né? Falei, porra, então, tem que atropelar, porra. Domingo do Maracanã que aconteceu, porra. A Adriana Imperador atropelou ele, todo mundo junto. Dois a zero, Flamengo, do Adriana. Não, e o mais engraçado não foi nem isso. Porque foi o primeiro jogo... Porque, assim, a imprensa começou a colocar Cuca contra Adriana, né? É. E aí, começou a colocar Cuca. Na verdade, Cuca contra o grupo do Flamengo. Exatamente. Então, você saca aquela matéria quando ele vai embora, né? É, pô, Cuca contra o grupo do Flamengo. E aí, o primeiro jogo do Cuca foi Fla-Flu. Foi esse jogo. Ele no Flu. No Fluminense. E aí, o Adriana, porra, tá, o Digão, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Aí, a gente brincando. Olha, tem o Cuca lá do outro lado. Ele, ó, essa semana eu não vou beber. Vou ficar tranquilo, vou malhar e vou acabar com o jogo. É isso aí, pode. Ele falou, vou acabar com o jogo, não vou beber e vou malhar. Os grandes jogadores, né, irmão? Acabou com o jogo. Dois a zero. Acabou com o jogo. Meteu os dois, atropelou todo mundo e... Peraí, então. Esses caras desse tamanho, que você vê quando o cara é de um nível, assim, muito acima. Quando é desafiado, né? Quando o cara é desafiado, você fala assim, ah, é, então? É, pô. Então, deixa ele... Vamos ver no nível. Cara, esses caras desse... Lógico, lógico, que nem... Não sei se... As pessoas podem me interpretar mal. Mas, por exemplo, futebol brasileiro. Qualificado pra caraca, muito bom. Mas os caras desse são outro patamar, irmão. Os caras desse tem que estar disputando a Champions League, é, Copa do Mundo. Porque é outro patamar. Aí tu pegava Adriano, na época dele, no auge que ele voltou porque ele quis. Ele não voltou porque os caras não quiseram ele. O cara chega no Brasil, irmão. Tô novo. O cara dá um peteleco.